Liguei! 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 Moustapha Pouy, élève sortant INEFZAR, 12e promotion. C'est une section estandardiste en télécommunication. Depuis 1982, ils ont été ici. Ils ont été enseignés à la promotion. J'ai contacté pour leur parler. Ils ont été enseignés. Ils ont été enseignés. Ils ont été enseignés. Ils ont été en train de tenir la conférence. Le point de presse. Le point de presse est une grande chance de nous. Cela a été reçu du point de presse. Liguei, nous avons tous les projets. Ils ont été enseignés pour les jeunes qui ont été accueillis. Ils ont été enseignés. Ils ont été enseignés à l'InEFZAR. Et ils ont été enseignés à l'InEFZAR. Ils ont été enseignés à l'information. Para uma formação profissional, uma área profissional, uma área profissional de ballet, serre-pierre, telecomunicación. Uma área que tem uma área de educação, de CI até o terminal. Para todos os estudos. Todos os estudos estão aqui. Mas há uma área de educação e formação. Mas eu acho que a formação, se o que a mais de mais de menos, Quando a 1882, até a jornada de dia, em 2016, a gente trabalha muito, e se trabalha muito, a gente trabalha com sua bolsa, não tem mais não tem mais não tem mais com seu pai, não tem mais Télécomunicacion, ah! Eu já vi que a gente tem que fazer Télécomunicacion, se que a gente está em standardismo, não tem mais não tem mais Eles falam por isso, mas que são os dos do Senegal. Eles falam. Eles falam, assim como a gente, Os formadores de formação, eles falam na carteira e na carteira nacional. E eles falam a carteira, não tem a carteira. E eles votaram. Eles votaram, que eles falaram. Então, se eles falaram, eles falaram. Eles falaram o ZIE. Nós somos. Todos os nossos quebrados. Os nossos quebrados são criados. Todos os nossos problemas. Eles colocam os dólares. Eles colocaram os dossiés. Portaram os nossos quebrados. E esses, nos consejos departamental, Eles são muito após. Os quebrados. Eles estão no trabalho. Eles são pagados para o negócio de comer. Os quebrados por nós. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos ter um fone para receber eles. Até agora, o que é que nós vamos ter, nós vamos ter um fone para receber eles. Isso é que nós vamos ter um fone para receber eles. Porque eles não sabem, eles vão ter esse fone. Então, o ZEB deve ter que reconhecer eles. Porque o governo foi aqui, nós vamos falar. São uma doença. Algumas causadas. Todos os problemas. No momento eles não podem ter. Selelhar. Ficou uma forma, quando eles aprendem a formação, eles falam que eles começam a falar. Eles falam com isso. Quando a gente aumenta, as afetadas, a gente que a gente tem. Eles falam que eles não têm. Eles não têm um corpo, Eles não não conseguem o dossiê e que saem isso. Eles não se perguntam, eles não se perguntam, eles não se perguntam. Eles se perguntam, eles não se perguntam. Eles estão na frente, eles estão na frente, eles estão na frente. Eles estão na frente para nós, eles estão na frente. E assim, tudo mais eu e eu que eu era Moustafa. Eu, eu não era que eu era um homem capaz, ele estava muito feliz. Eu estava morrendo com a vontade de fazer. Mas, para mim, eu não vou. E eu não vou. Temos que isso é que os nossos pais, que elas fizeram um homem. Então todos os dias nos corpos, eles fizeram uma formação para fazer com isso. Eles fizeram uma habilitada com o alito. A pena dizer, não é nada... É isso que eles estão entendendo a formação. Eles estão entendendo nos formação e a respondendo. Eles disseram por... Prazer em ser um relacionamento que eles fizeram. Nós temos o nome. Então, o nome dos, os outros deovem dizer que o Estado. Nós nos candidatos estão fazendo o direito de fazer o seu próprio nome. Nós nos autores nos convosco. Nós nos apresentamos a um homem de sénégal. Nós nos very senegalais, nos patriotes. Quando está à escola nos apresentamos. Depois de ver o que fazemos isso. Eles também dizem que não. Quando eu chegar aqui, me desmão, e quando caí, o que nada? Se rámelo ver, aí eu vou. Mas eu quando a faculdade, eu falo nisso de falar mais não, não é impossível. Eu falo que é possível. Eu sempre falo sobre isso. Quando eles falam... Eu falo sobre isso... Eu falo sobre isso... Eu falo sobre isso... Porque eles usam isso... Porque Deus nos amigas, mas eles nos amigas... Isso é isso... A gente que fazemos... A gente que fazemos... Uma coisa que não quer dizer a gente para que a gente possa saber. Assim é assim que nós temos que vermos nos homens nesses de hoje. Nós temos o trabalho com muito tempo, mas nós falamos para que a gente possa ouvir isso. Agora nós temos que dizer que a gente não sabe que a gente não sabe isso. Porque a gente não sabe como a gente não sabe como a gente, se apoiar com a gente ou a gente não sabe que ela não sabe tudo. Abertura